Uma vez só a ela, a mamãe, que está aqui, que é fruto também da mãe sábia, né? É por isso que ela é assim, porque tem uma mãe sábia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te apresentamos assim, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. E nesta noite, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor derrame mais a vida da Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Faça isso. Que ela estejam acampados, guardando ela, Pai. Aleluia. Guardando todos os pensamentos, Pai. Em nome de Jesus. Todos os sonhos, Pai, que ela vai ver, que ela já tem, Senhor. Que primeiro estejam nos teus sonhos, Pai. Todos os teus projetos, Pai, na vida dela, da família dela, Pai. Sejam concretizados, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa ela, Pai. Faça isso, Senhor. A cada dia mais abundância de alegria. A sabedoria, Pai, que ela presta em graça, Pai. Em nome de Jesus. Continua, Senhor, com ela. Todos os dias da vida dela. Aleluia. Ela seja uma moça acompanhada pelo Senhor, Pai. Cada passo, Pai, que seja primeiro o Senhor me ama, Pai. Em nome de Jesus, e meus Pai, dando essa pedoria para continuar, acompanhando e ensinando o caminho que ela deve entrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela presença dela nesta noite, né? Nesta roubatinha que a gente vai estar em tela, pela vez, prestigiar ao Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Vamos cantar? Parabéns pra você, nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente, é crente. Que ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e vai pro céu. Obrigada. Obrigada.